Uma colisão frontal entre dois carros deixou duas pessoas feridas na tarde desta quinta-feira na Avenida José Barbante Neto, acesso ao Vale do Sol, em Araraquara. O motorista deste carro verde seguia pela via no sentido Avenida 36 e invadiu a faixa contrária. Este homem de 60 anos, condutou do outro carro, estava no sentido contrário e tentou desviar, mas não conseguiu. O motorista do Astra disse que estava no sentido 36 Vale do Sol e quando se aproximava dessa curva, o condutor do Gol acabou invadindo a pista contrária. Os dois carros colidiram frontalmente. Estava com minha filha, a gente vinha trazendo um cachorro do Pinheirinho, que estava lá no hospital, e há três dias que a gente estava correndo para lá com correria. E do jeito que eu vinha aqui, eu vinha devagar, eu vinha mais ou menos a 40, até que ali tem um quebra-mola e não dá para correr muito. Quando eu venho ali, mais ou menos onde está aquela viatura, antes, para cá um pouquinho, de repente o rapaz do Gol vem aqui direto e ele vinha com alta velocidade um pouco. Ele não vinha correndo muito, mas vinha bem. De repente ele pegou a faixa amarela e começou a entrar na minha frente. Não deu mais tempo nem eu brecar, entendeu? Eu tentei jogar lá na guia para cair lá do outro lado, não deu mais tempo. Ele foi direto em cima do meu carro, o impacto foi tão forte que os dois carros subiam. Se eu venho com a velocidade um pouquinho a mais, não tinha sobrado ninguém. A filha do condutor do Astra, que estava no banco do passageiro, bateu a cabeça e foi encaminhada para a UPA, a unidade de pronto atendimento da Via Expressa. O motorista do Gol também ficou ferido e precisou ser socorrido. Usando o centro de segurança, se a gente viesse sem centro, nós não tínhamos sobrado nada não, porque o impacto foi muito forte. Aqui eu não passo a mais de 40, sempre devagar, porque eu sei que é perigoso. A via ficou interditada nos dois sentidos.